Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora você está assistindo o vídeo Só vou falar pra vocês sobre esse Bokashi aqui da Forte, o Forte Bokashi Se você tem animal em casa, criança, que quase todo mundo tem, animal doméstico Você vai gostar do que eu vou falar aqui, né? Já pensou você deixar o like e se inscrever no canal, pessoa tua e não fica velho Toda pessoa que deixa de aprender, ela fica velha E hoje eu vou explicar pra vocês aqui, o vídeo vai ser exclusivo desse produto aqui Que é o Bokashi, né? Tem alguém que fala Bokashi, depende do jeito da empresa, eles escrevem do jeito, né? Mas aqui está escrito Forte Bokashi Aqui, ó Fertilizante Orgânico Composto Os Bokashi é comum, os convencionais, normalmente, gente, eles vêm com toque de mamona, né? O que não é bom pros animais e nem pras crianças também, né? Agora, esse aqui é o Pet Friend, que é o cachorro amigo, vamos dizer assim, né? Falando mais popularmente Então, esse aqui não faz mal pros animais, né? Nem pras crianças, animal doméstico, você pode usar tranquilamente Já vou explicar pra vocês como é que é o uso dele, né? Corretamente, aqui, com base no cofabricante, coloca aqui na embalagem Toda quinta-feira, nós temos a quinta-feira das plantas Tem vários vídeos aí, é só você procurar E se você também quiser mais informação, quais você tenha interesse em saber Tem QR Code nesse produto também, né? Então, vamos lá Como que você usa o Forte Bokashi Esse realmente é natural, gente Aqui, atrás dele, está aqui as formas de uso Aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Plantio pra cantejo, 200 gramas por metro, né? Ou 5 gramas por litro de terra Ou por quilo, né? Depende do peso Porque terra, às vezes, é pesada Outras, aquela de substrato leve é por litro 5 gramas também dá uma colher rasa Hortas em geral Uma colher de sobremesa pra vasos médios, né? Quer ver se você tem cebolinha em vaso Salsinha, orégano e tal É uma colher de sobremesa daquelas colheres menores Vasos grandes De uma a duas colheres de sopa Se for canteiro, de novo Manutenção, você pode pôr 200 gramas por canteiro Você pode pôr bem espalhado E aqui, gente, ó Frequência de adubação A cada 15 dias, certo? Tipo, se for no canteiro, você mistura bem no solo, né? Ou no substrato também, você mistura bem Nos vasos, certo? É espalhar ao redor da planta Em seguida, regar, né? Se a planta estiver seca Eu recomendo regar ela antes Pra depois pôr ele E eles falam a cada 15 dias Mas a gente trabalha com lojas E outras pessoas que a gente atende Uma vez por mês, a gente dá um resultado Então esse aqui, gente, é o Ford Biocache Que não faz mal pros animais Nem pras crianças, né, gente? Aqui, ó Sem torta de mamona Vou até colocar bem nítido aqui pra galera ver Então, é um produto excelente Recomendo a que a gente sempre usa ele Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Conheça a quinta-feira das plantas com o Fábio Viana No canal Pessoas Atuais Não fica velho E toda pessoa que deixa de aprender Fica velho Até de repente, galera Tchau 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 Tchau